Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo dos inscritos É o meu brother, Lord Henricão É isso mesmo Irmãos, ele me mandou esse vídeo aqui Falou, cara, dá um link nessa batalha Que batalha muito legal, cara Batalha top aqui, você vai ver que eu não vou tomar nenhum dano Aí eu falei, opa, quero ver, irmão Quero ver porque o negócio é complicado Batalhar e não tomar nenhum dano E destruir o adversário, cara Às vezes é meio complicado E aí eu fui ver aqui como foi a estratégia dele Ele colocou ali gigantes, tá com gigantes, com bruxas Valkyria, arqueiras, torre inferno pra defender E você vai ver que ele vai se defender muito bem E nos contra-ataques ele vai conseguir aí Atingir a torre do adversário Você vai falar, pô, os bárbaros vão chegar ali, ó Não vão chegar Olha lá, morrem todos antes de chegar na torre do adversário Cara, muito bacana Aí vem a bruxa, você fala, ah, agora vai E aí ele consegue aí se defender Utilizar a própria tropa Como um chamariz Pra que a tropa do adversário Mire na tropa dele Não na torre E aí ele consegue aí, ó Fazer um perfect, moleque Lembra do Street Fighter Mortal Kombat Perfect, mano Perfect é muito bacana, irmão Olha lá, até o bárbaro aqui do lado esquerdo Já caiu sozinho, irmão Muito bacana E aí ele vai dando dano lá na torre da direita do cara Vai conseguindo dar um pouco Machucar um pouco a torre de cima lá A torre da direita E com isso aí vai, aos poucos, minando o adversário Pra conseguir aí se defender E contra-atacar com muita qualidade E aí acabar com o jogo na hora certa, irmão Então é muito bacana Vamos ficar de olho aí no que o Lord Henricuan vai fazer aí Pra gente ver como foi que ele se virou nessa batalha E meteu um perfect, um 100% aí Sem tomar dano algum, irmão Muito bacana Então vamos lá Vamos ver aqui, ó Agora pode ser uma hora complicada Ele tá com servos E já era Já nem foi uma hora complicada, cara Ele conseguiu se virar bem com apenas uma flecha Nessa hora o cara tá ali com algumas tropas Que podem dar trabalho Veio com o príncipe mais Valkyria dele Dando segurança e tranquilidade Na sequência a torre inferno Torrando Torrando o príncipe Ali vem, ó A quadrilha dos bárbaros, né, mano E aí um bombardeiro E a torre inferno Dão conta do recado, rapaziada Muito bacana Bruxa ali por trás Pra poder se virar ali, ó Se livrar dos bárbaros E olha ali A torre da direita ali, ó Já caiu Já meteu uma coroa, irmão Tá no final Vamos ver ali Ele vai conseguir ali Meter um 100% Agora se defender E o Lord Henricão Vai conseguindo cumprir a promessa aí 100% Perfect Muito top E se você quer fazer como o Lord Mandar o seu vídeo pra cá Aqui embaixo na descrição E nos vídeos anteriores Você consegue facilmente, beleza? Então é isso daí Siga as instruções E me mande um vídeo Pelo e-transfer É nóis Deixa o seu like pra fortalecer Se inscreve no canal É nóis Fui! E se inscreve no canal